Pica São tão bons Não sei assim Oh Esses cereais são tão bons Como um ovo estrelado Fogo É assim É chocapi Prova só Vai ver que é bom Olha pra caixa dos cereais Até vou buscar pra vocês Chocapi É chocapique É chocapique É chocapique Oh, tem vitamina D Entra, põe o leite Põe mais chocapique É sempre apelar E você não tem que hesitar